Música Olá galera, sejam todos bem-vindos a programação de lives pra hoje Hoje é sexta-feira dia 16 de julho, tem live então, vamos atualizar a agenda de lives pra hoje Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários Já comenta aí galera, qual é a sua melhor live pra hoje, sexta-feira Sem mais enrolações, confira agora as principais lives que vai rolar aqui no Youtube E a partir das 17h, a Super Live da Rolê Oeste FM Com Thaís Reis, você não pode perder galera, rola no Youtube, vou deixar o link na descrição Já comenta aí qual é a sua melhor live pra hoje E também, no mesmo horário, às 17h, a Super Live do Raul Gil, você também não pode perder Rola no Youtube galera, você não vai perder Confira a próxima, e ainda, às 19h, a Super Live Noitada Onde DJ Márcio Fernandes também vai rolar no Youtube galera E ainda, a Super Live do Nivea, você também não pode perder a Raiá do Nivea Você vai curtir Elba Ramalha e também Solange Almeida E ainda, você vai curtir também o Padre Fábio de Mello Uma Super Live, uma noite de Raiá galera, dará início às 20h no Youtube Vou deixar o link na descrição E também, você não pode perder a Super Live do Ediune Oliveira e Leilani Também rola no Youtube a partir das 20h, você não vai perder a Super Live do Ediune Oliveira Link na descrição E ainda, às 20h também a Super Live do MC Elvis galera Também vai rolar no Youtube a participação da Rafaela Santos, Troia e muito mais outras atrações Você não pode perder, às 20h, a Super Live do MC Elvis Então é isso galera, são as principais lives de hoje Sexta-feira, 16 de julho de 2021 Se caso faltou alguma like, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista É pra todo mundo ficar sabendo Já comenta aí galera, qual é a sua melhor like favorita para hoje Que você vai curtir Já comenta aí, deixe seu like para fortalecer o nosso canal Compartilhe o vídeo e até o próximo O que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.